Vamos agora ver a aplicação do álcool de cereais. Então, conforme eu prometi pra vocês, agora vocês vão ver como um vídeo ensinando a vocês fazerem a proporção do álcool com pó. Como saber que a proporção está correta. Presta atenção nessa dica que ela é maravilhosa. Então, isso aqui a gente fez mesmo no laboratório da FAB, né? Então a gente pegou um pozinho, qualquer pozinho que você for utilizar no bolo. Você vai colocar a solução alcoólica ou o álcool etílico de cereais da FAB. Você vai aplicar em alguma substância que seja plana. E veja, ao colocar na vertical, se tiver muito álcool, ela vai escorrer. Se tiver mais pó do que álcool, vai ficar esses pontinhos. E se tiver bem, vai ficar bem homogêneo. Então veja só, pessoal. Parte de cima, proporção ideal. Você bate o olho e você percebe. Parte de baixo, tá vendo esses pontinhos? Muito pó e pouco álcool. Então você errou a proporção. Então você vai ter que colocar mais álcool no caso. Na parte de baixo, tá vendo? Se escorrer, tem muito álcool e pouco pó, tá? Então, antes de utilizar no seu bolo, você quer ter certeza da sua proporção. É só você fazer essa dica. Você pode aplicar num tabuleiro de bolo, como foi do vídeo. Pode ser uma toalha, uma toalhinha de papel. Ou no próprio azulejo. Tem muita confeiteira que faz um azulejo. E funciona muito bem. Então essa é uma dica de ouro, tá? Pra você não errar a proporção do álcool e com pó. Porque varia muito, tá, gente? Não tem como eu te falar, olha, duas colheres. Porque depende. Depende da tonalidade de cor que você quer. Depende do tamanho do bolo que você vai decorar. Ou do doce, enfim. Então a melhor dica é... Vou te ensinar a ter certeza que a proporção tá certa. Essa é a dica. Se você aplicar, vai funcionar maravilhosamente. Aqui é um outro vídeo em que uma confeiteira, ela vai utilizar a nossa bombinha. Veja só. Ela coloca com a solução alcoólica e ela vai aplicar. Veja como fica bem homogêneo, né? Então o pó, ele aplica muito bem. Vai dar um brilho diferenciado justamente porque o álcool de cereais é de altíssima qualidade. É o da FAB, certo? Então ela consegue esse resultado maravilhoso. Por fim, aqui por último, eu vou mostrar pra vocês o exemplo de uma confeiteira que está fazendo uma limpeza da forminha, tá? Mas, vamos lá. Então deixa eu mostrar, ó. Ela vai limpar a forminha com o álcool de cereais. Ela tá limpando a forminha dela com o álcool de cereais, tá? Então, por quê, pessoal? Por que que ela limpa a forminha com o álcool de cereais antes de colocar o chocolate? Pra limpar perfeitamente a forminha dela, tá? Ela está sanitizando a forminha dela. Ah, mas eu posso lavar? Você pode, deve lavar. Mas o que que acontece? Qualquer gotícula de água que ficar, se interferir no seu chocolate, vai atrapalhar. Porque o chocolate é gordura, não gosta de água. Então, o que que as confeiteiras fazem? Pra garantir que tá limpo, ela sanitiza com a nossa solução alcoólica. Tem 93,8 graus de NPM, gente. É muito mais forte do que o álcool 70. Então, vai garantir que você tenha a sua forminha também seca, porque o álcool evapora muito rápido. Então, essa dica é muito boa, tá, gente? Muito boa mesmo. Agora, tem mais três dicas pra você. Essa primeira dica aqui é de uma confeiteira que pegou o soft gel e misturou o soft gel com a solução alcoólica. Olha só, você não precisa só misturar o pó com a solução alcoólica pra ter um resultado legal. Isso aqui é uma dica de ouro pra você fazer aquele bolo preto ou aquele bolo vermelho. E você tem medo de colocar muito corante no chantilly a ponto de amargar. E isso é uma técnica, tá? Mas se você é nova na confeitaria, você pode utilizar essa técnica que eu tô mostrando agora, que a confeiteira tá pegando o soft gel, diluindo uma solução alcoólica e veja a aplicação. O bolo vai ficar pretinho e ele não amarga. Veja que ela aplica antes pra ter certeza que dosou corretamente. E agora ela vai aplicar no bolo. O bolo fica perfeito, o preto perfeito, fabuloso. E ela utilizou o super preto da FAB. Essa é uma parceira da FAB, né? Uma das técnicas de fazer bolo preto é essa. Não é tão conhecida, mas muita confeiteira usa e faz um grande sucesso. Esse é um segredo aqui pra vocês. Então vocês podem fazer bolo preto, bolo vermelho com essa técnica. Aqui é um exemplo de uma confeiteira que pegou e fez um bolo extremamente brilhante com o nosso pó e a solução alcoólica da FAB. Ela vai usar um pincel de silicone pra fazer textura no bolo. Pra vocês verem que dá pra ter resultados maravilhosos com o tecido simples da cozinha, né? Então olha só que lindo que ficou esse bolo dourado rosé da FAB. Maravilhoso! Pessoal, o dourado rosé é uma cor que só a FAB tem, tá? Muito importante. Ó, ela limpou o tabuleiro com o quê? Com paninho molhado no nosso álcool. Ajuda a limpar perfeitamente e ainda sanitiza, como é algo alimentício, né? Então já mata qualquer germe que tenha no tabuleiro. Aqui também é um exemplo de uma utilização em que a confeiteira pegou o pozinho da FAB, dourado, aquele que é o mais amado pelas confeiteiras, diluiu com a solução alcoólica e colocou nesses sprays, sabe? Que compra na lojinha de um real. E olha só que legal que ela fez. Não precisa comprar aqueles sprays pontos com pó. É bem mais barato e mais eficiente. Olha só, ela vai aplicar aqui no bolo. Olha esse efeito, gente! Com um sprayzinho com pó. E o mais legal, depois de usar, pessoal, ah, posso guardar a solução? Posso deixar secar, evaporar? Pode! O pó vai ficar e você pode reutilizar sem problemas, tá? Então você pode, sim, fazer isso. Aqui é uma outra utilização muito legal. Pessoal, a solução alcoólica ou álcool etílico é 98,3 graus de NPM, certo? Então ele serve para higienizar frutas e também flores. Sabe aquela flor que você vai colocar em cima do bolo? Para você higienizar as flores ou as frutas, você pode colocar, né? No caso das frutas, você lava primeiramente. Depois você vai colocar o álcool da fábrica, a solução alcoólica, porque pelo seu alto teor de pureza, ele já mata qualquer tipo de germe, né? De micro-organismo. Então é muito, é um álcool muito forte. Então é só aplicar que já está pronto para uso, tá? Nas frutas. Também serve para aquelas flores que você for colocar em topo de bolo, para limpar e higienizar as flores. Olha só que dica legal aqui para vocês. Então, pessoal, finalizando, dúvidas frequentes. O que é NPM? Como a gente viu, é essa medida entre percentual de álcool e água. A gente viu que quanto maior o grau de NPM, mais puro é. A FAB tem o álcool de cereais mais puro do mercado, porque tem o objetivo justamente de ser um veículo, de levar o pó e evaporar na hora, sem deixar resíduos, sem deixar cheiro. Posso fazer bebida com álcool de cereais? Pode. Muita gente faz licor, no Montielo, como eu cheguei a falar. Posso usar para fazer aromatizador de ambiente? Tem gente que pergunta, por isso que eu estou falando. Pode. Não é o primeiro objetivo. O objetivo é para a confeitaria, mas pode. Pode ser substituído por cachaça, vodga, pinga? Pessoal, completamente substituído, não vai conseguir. Porque cachaça, vodga, pinga, tem aromas e outras substâncias, porque o objetivo principal deles é ser uma bebida. Então, ele vai interferir, sim, no sabor do seu bolo, na cor, vai deixar resíduo. Mas se você não tiver nada, aí você pode usar. Mas o mais indicado mesmo é a solução alcoólica neutra, se for usar o boniflador, se for usar o pincel alcootírico de cereais da FAB. Pode ser aplicado para pintar chocolate? Pode, muita confeiteira pega, coloca na bombinha e usa um dourado maravilhoso da FAB, faz um ovo de chocolate colorido, um coelhinho colorido, um coração para o dia dos namorados, enfim. Ele amarga o chantilly, o álcool de cereais da FAB? Não, porque ele evapora completamente. Ele não interfere, ele não interage com o chantilly, tá? Pode beber puro? Eu não indico. 93,8, gente, é muito forte, né? Então, é só realmente para levar o pó até o seu doce, até a sua receita. Altera a cor da cobertura? Não altera porque ele evapora completamente. Qual a proporção de pó para álcool? Pessoal, como a gente viu naquele vídeo, eu ensinei a vocês a verificar a proporção correta. Perfeito? Não tem como errar. Depois daquela dica, está aniquilado os seus problemas, tá? Então, ficamos por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse curso, tá? Anotou tudo certinho. Siga a gente nas redes sociais aqui. Tem muita dica legal nas redes sociais. No nosso YouTube tem live quase todos os dias, gente. Ensinando bolos, aplicações, técnicas. Aproveite, né? Outra coisa legal é, após esse curso, após ter assistido essas aulas, você vai poder fazer um quiz e, se você tirar a nota mínima, você ganha um certificado da FAB, tá? Você vai poder baixar seu certificado. Pode imprimir, pode colocar na parede, pode levar para a gente nas feiras. A gente vai adorar ver. Se você também quer ser parceiro da FAB, é uma boa coisa você ter o certificado, né? Que a gente pede. Então, aproveite. Gostou dessa aula? Por favor, se você gostou, já printa aqui. Compartilha nas suas redes sociais. Marca a gente, arroba confete.cursos, confete com dois T's ou a FAB mesmo, tá? Que a gente quer saber que vocês estão aprendendo, que vocês estão interagindo. Se tiver melhorias, fique à vontade, pode falar, tá? E, olha, coloque nos comentários se tiver mais dúvida, tá? Aguardo você nas próximas aulas, tá? Vamos cada vez crescer mais que a computaria brasileira ainda tem muito que brilhar nesse mundo.